Acabei de dar entrada no auditório com o nosso presidente, general Sérgio, que se encontra aqui presente. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso ciclo de palestras, com uma palestra que eu pelo menos estava já ansiando há algum tempo, porque o ciclo, se vocês me permitam a veleidade de falar isso, eu acho que ele deu certo, porque a gente agora fica arrumando espaço para colocar palestras que são todas boas. E, se vocês terem uma ideia, tem fila de espera. De vez em quando eu sou cobrado, eu fico meio enrolado. Então, hoje nós estamos recebendo a professora Célia Rezende, ela é psicoterapeuta especializada em terapias de vidas passadas, é professora, escritora e palestrante. Antes de eu passar a palavra a ela, eu só queria lembrar a todas que dia 1º nós vamos fazer, já estamos em fase de começar a organizar a nossa confraternização de final de ano, a semelhança do que acontecia lá no Clube Naval. Eu tenho certeza que todos vão gostar do ambiente que nós reservamos, que vai ser no nosso 18º andar, com uma vista panorâmica para todo o Jardim de Alá, para a Cinelândia. Só aquela vista já vale ouro. Então, depois, eu acho que a Marina, a Marina não chegou ainda, mas a Marina vai se incumbir de organizar isso daí. É Jardim de Alá que eu falei? Não, não, não. É Praça Paris, desculpa. É quase a mesma coisa. Olha, quem tiver uma vista muito boa, pode ser que veja alguma coisa da Zona Sul. Obrigado, Sérgio. Então, convido a professora a que nos apresente a sua palestra, que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Bom, boa tarde a todos. Eu, com muita alegria, que eu estou aqui, acho que é a primeira vez no Clube Militar. Eu confundi, eu fiz várias palestras há vários anos no Clube Naval, que era aqui pertinho. Mas é tudo em casa, não é? Então, eu queria agradecer a todos pelo convite e a presença de vocês. Vou terminar de me apresentar, porque nem todo mundo me conhece, é claro. Eu, há 33 anos, que é a idade de Cristo, eu tenho clínica e trabalho com regressão de memória. Eu fiz a psicologia, vamos dizer, oficial e abandonei e fui estudar a psicologia transpessoal, porque eu não podia ler Jung na minha época, eu sou de outra época. Nos anos 1970 e poucos, a faculdade não permitia que se lesse Jung. Então, nós tínhamos que ficar ali enquadrados no Freud, Meline Klein, e nada mais que isso. Então, eu comecei a abrir, porque eu nasci antes da parteira chegar. E, na minha época, era de parteira. Então, esse temperamento meio inquieto me levou a abandonar o mais acadêmico e buscar. Então, a psicologia transpessoal, eu acho que é um instrumento que nos leva a ir além da psique. É por isso que eu coloquei psique e espírito, porque a psique, ela trabalha com a terceira dimensão e a quarta. A quarta seria aquela dimensão que vai até os sonhos, o onírico, o lixo do cotidiano, os sonhos recalcados e tudo mais. Já a questão do espírito, só a psicologia transpessoal até hoje tende a dar respostas e tentar unir aquilo que nós somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, com aquilo que nós trouxemos de onde viemos. Porque essa pergunta, eu acho, assim, importantíssima. Quem somos nós? É uma pergunta que eu lancei no meu primeiro livro, em 1999. Quem somos nós? De onde viemos e para onde não vamos, para onde queremos ir? Porque esse último item é o único que nos dá aliviar abrítrio. Quer dizer, para onde eu quero ir? Eu posso ter várias escolhas, e essas escolhas vão determinar o meu destino. Então, a parte da psique está diretamente condicionada aos nossos hábitos, à nossa cultura, ao que, vamos dizer assim, crenças limitantes que as nossas famílias nos passaram, que a nossa cultura passou. Não que isso seja ruim, não. Entende? Nada é ruim. Depende de como nós vamos usar isso. Então, essa parte da psique vai se constituindo através de traumas, através de conquistas amorosas, afetivas. E, ao mesmo tempo, os traumas que começam desde o nascimento, desde o corte do cordão umbilical, esse trauma, primeiro, que é semelhante ao trauma da morte, que, quando nós desencarnamos, existe um corte no cordão de, vamos dizer, o cordão de prata, que é o que nos liga ao corpo físico. E, quando nós reencarnamos, ligamos esse cordão, mas é um trauma, porque precisamos cortar a mãe que nos alimenta. Nós respiramos e nos alimentamos através do sangue da mãe. Então, esse trauma é, vamos dizer assim, dentro da nossa psicologia, é só consertável, mas é um grande trauma. você passa a respirar, que é uma grande dor, sozinho. Mas, dependendo do acolhimento dessa mãe, dessa família, desse entorno, isso vai sendo acalmado. Mas eu não vou falar aqui da psicologia transpessoal sozinha. Eu vou falar que ela vem para nos trazer a noção do espírito. A gente costuma, na religião, seja ela qual for, todas ótimas, ouvimos falar que existe um Deus. A gente, às vezes, pensa que é um Deus à figura humana, um Deus bom, acolhedor. Outros veem o Deus como um Deus tirano, que vai nos castigar o tempo inteiro. E passamos culpados a vida inteira, porque nunca nos achamos competentes para serem acolhidos pela divindade. E a terceira dimensão, e a quarta, é uma dimensão de sofrimento, de drama. Só que nós não pegamos a consciência de que esse drama é criado por nós. Nós, agarrados ao passado, seja o passado de ontem, da infância, do outro e da mãe, de outras vidas, nós alimentamos vivos dentro de nós, na nossa psique. Então, a terapia de regressão, ela nos ajuda a identificar a raiz do nosso grande trauma. Nós temos vários. Amor, desamor, medo, sempre na causa principal, o ser humano vive com medo. Medo de ser infeliz, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de falhar. São tantos os medos que a psicologia convencional não dá conta, ela calma. mas, quando nós vamos com a regressão de memória, na origem desse trauma, e não é só ir e pronto, não. Tem que fazer todo um trabalho de elaboração, de ressignificação na vida dessa pessoa, de que forma aquele trauma reflete, espelha a sua vida hoje, as suas escolhas. E, de repente, quando chegamos à transição para a quinta dimensão, é uma bênção que foi prevista em todas as escrituras sagradas, de todas as religiões, o momento de transição, em que a Terra aceleraria e entraria no circuito, vamos dizer assim, da galáxia, porque nós estávamos no rabo. Isso, em termos de energia, de frequência energética, era uma lentidão só. Os outros astros circulam em outras frequências. Aí dizem, mas que samba da loucura é essa que a Célia está dizendo que pisqueia, espírito e transição planetária para a quinta dimensão tem a ver uma coisa com outra? Eu posso dizer que está tudo interligado. Da mesma forma que nós somos uma célula dentro do corpo divino e dentro de todo o plasma planetário, nós somos estrelas e não sabemos disso. Nós somos seres de luz. Quando os orientais, muito bem colocados, dizem, não busquem fora, não busquem na distração. Podem se divertir, alegria é maravilhoso, mas busquem respostas dentro de você. Eles estão completamente certos, corretos. porque nós temos uma semente divina que é o nosso eu superior. Nós temos esse eu divino que na Umbanda chamam de Ori, nós chamamos na psicologia transpessoal e outras práticas de eu superior, ou seja, a semente divina que plantou toda a humanidade aqui na Terra. essa semente é independente da nossa identidade, do nosso CPF. Nós temos inúmeros CPFs na nossa trajetória. Hoje eu tenho um, já tive em outras vidas, mesmo quando não existia identidade desse tipo e eu tinha um nome, eu tinha uma família. Então, essa história, ela está toda como peças soltas de um quebra-cabeça. Eu estou pedindo que vocês pensem e, ao final, nós vamos ter um bom tempo para trocar ideias, porque o assunto é tão, vamos dizer assim, estimulante e que gera tanta polêmica que a gente precisa trocar ideias, trocar dúvidas, e cada um dá o seu ponto de vista sobre isso ou a sua experiência sobre isso. Então, essa identidade que nós temos hoje, ela é só uma peça no nosso imenso quebra-cabeça. E a regressão de memória vai ajudar você a relembrar cada peça da sua trajetória terreno. Lembrando que ela não começou aqui. Nós viemos das estrelas. Nós somos seres divinos que precisamos passar pelo aprendizado desde o mais beabá, aprender as letras e tudo mais, a sopinha de letras, para chegar a unirmos a nossa parte, vamos dizer, do ego com o espírito e fundirmos na luz. Essa fundição, essa integração que o Jung estudou muito bem, ele chamou de busca pela integração. é você se autoconhecer a ponto de, de repente, se ceder, se curvar a sua Deus interno e ouvir intuitivamente tudo que ele tem para te dizer. Porque as respostas estão dentro. O nosso eu superior tem um mapa, um programa, não é nem um mapa, é um programa de computador, computador dos mais avançados, que é divino, com o nosso programa, com toda a nossa trajetória de erros e acertos, que eles não veem como pecado ou nada disso, erro e acerto, acerto e erro. Essa trajetória nos trouxe aqui. Então, se nós não tivermos gratidão por essa trajetória, estaremos em conflito, em briga, em separação. Então, o primeiro passo é aceitar que nós somos a última peça do quebra-cabeça, mas tem várias outras. E que esse mergulho interno, que às vezes demora e é muito difícil, é um corredor polonês, é doloroso, porque nós nos apegamos e desapegar de quem você achava que era para admitir que você é uma peça dentro de um vasto tabuleiro, isso provoca sofrimento. Então, mas é imprescindível, é o caminho, não tem outro. Quer dizer, eu acredito que não haja outro, porque é um caminho que eu venho percorrendo, que tem pessoas que eu conheço que vêm percorrendo e isso traz em alguns momentos uma plenitude, uma força para continuar trabalhando aqui na Terra. E você pode fazer isso em qualquer profissão. Quando você se encontra, está em movimento de se encontrar, você está em benevolência, você está em momentos de conflitos horrorosos, mas logo você pega o ponto que te traz ao equilíbrio. Você não se perde por muito tempo, você se perde por dias, por algumas horas, mas você sabe que a referência é você. Então, nesse momento, a gente olha o mundo, não só o Brasil, o mundo inteiro. E não sei o que vocês pensam, me dá uma sensação de total manicômio. Gente, o que foi que aconteceu? Não é que eu me coloque fora do manicômio, não. Eu digo, meu Deus, que bom que eu estou começando a reconhecer que é um manicômio, porque aí já existe possibilidade de cura. mas é uma coisa, quer dizer, a narrativa não fecha com o que você sente da vibração da verdade. É um caos, é uma sede de poder, mas, por trás disso, dá para perceber que é uma humanidade profundamente ferida, uma humanidade inconsciente da sua própria dor e que projeta do lado de fora no mundo, nas realizações, o caos interno, como se fosse uma criança. Você dá uma arma para a criança, você dá objetos perigosos para uma criança e deixa ela junto com outras crianças da mesma idade e sai. Quando você voltar, a casa pegou fogo, explodiu a tomada do forno elétrico, do micro-ondas e por aí vai. Mas nós temos uma supervisão do nosso eu superior que sinaliza, se a gente prestar atenção, toda vez que a gente faz alguma coisa que não é, vamos dizer assim, boa para si, você sente um leve desconforto. É que a gente está tão ansioso para buscar fora aquilo, realizar fora aquilo que a gente quer, que o ego quer, que você vai dizer, agora não, não vou pensar sobre isso. E aí cai, chola, deprime. Então, uma série de, vamos dizer assim, enganos que nós cometemos, nós temos que aproveitá-los sempre como aprendizados. quer dizer, não se culpar, nós aprendemos muito culturalmente que isto é feio, isto é horrível, você não vai ser amado, está sempre no subtexto, você não será amado se não for tão bonito, tão gentil quanto A, B, C, D. Então, essa comparação nos torna com a autoestima baixíssima. E com a autoestima baixa, a gente absolutamente não pode fazer muita coisa. A gente começa a buscar aprovação fora, realizações que a gente acha que vai dar aplausos, e a gente começa a fugir do nosso próprio caminho. E todos nós viemos com um programa mínimo de aprendizado e de realização. Não só para si, mas realização também para a humanidade que nos cerca. começa pela família, vai pelo seu bairro, bairro, seu país, e países, até que um dia você atinja o conceito e consciência de que enquanto um grupo não andar, o grupo inteiro planetário também fica atrasado. Porque nós somos células de um corpo único, que é o corpo dessa humanidade. Entendeu? Então, isso se chama empatia. Hoje em dia já se fala disso, já se estudou isso, neurociência, a questão de você simpatizar, empatizar com o outro, que é se colocar no lugar do outro e perguntar eu gostaria que me fizessem isso? E quando você faz essa pergunta, você já tem a resposta de como lidar com o outro. Lide com o outro como você gostaria que ele lidasse com você. Você gosta de traições, você gosta de manipulações? Não. Então, tente não fazer com o outro. Ou toda vez que a gente tem uma tendência, todos nós temos mais tendências e tendências maravilhosas. Temos sombra e luz. Então, nós temos que aprender a identificar quando estamos sombrios e quando estamos beneficiados pela luz, da nossa própria luz. então, esse vai ser o GPS, que eu sempre digo que todos nós temos um GPS, que nos guia, que é o nosso eu superior, nosso Deus divino. É só você perguntar com fé mesmo. Eu digo fé porque é com certeza de que você quer saber. Não é só para brincar de autoconhecimento. Se perguntar o que me falta fazer para ser um pouco mais sereno, menos ansioso ou menos deprimido. O que está me faltando? São sinais internos nesse GPS que indicam que alguma coisa você não está ouvindo de você. Você está atraindo o seu programa de aprendizado. Você está atraindo a sua evolução. e uma pessoa infeliz não consegue ajudar outros a serem felizes. Uma pessoa infeliz ela gera infelicidade. Uma pessoa atormentada gera tormento a quem está perto. E que nós todos somos um polo de energia. Se nós medirmos, eu tinha um professor que ele trabalhava com aparelhinhos que ele mesmo fabricava, que media a frequência daquele momento da pessoa. mentia. Era também um detetor de mentiras. A pessoa chegava sorridente. E aí, se quisesse entrar para pegar o aparelho, o aparelho dava outra nota, porque tinha uma escala da morte, a depressão em alta escala, que é a última antes da morte, depressão leve, e ainda, e ainda, até a epifania, a alegria completa. E aí, você varia para lá e para cá. E nessa variação, tem gente que encalha, alguma coisa aprisiona. Então, a regressão de momória vai nos mostrar onde é que nós estamos encalhados, onde toda hora eu puxo o pé e você cai naquele buraco. Entende? e de tanto cair no buraco, a gente precisa se perguntar será que não existe outro caminho para a minha vida? Será que eu preciso fazer sempre desta maneira para que o resultado seja sempre o mesmo? Só isso já desperta uma pergunta, né? Será? Tenho que ir por esse caminho, tenho que fazer dessa maneira ou existe uma outra maneira? Vamos tentar? Então, essas perguntas, entende? É que todo ser humano precisa se fazer. De onde eu venho? A transpessoal vai te responder as suas principais vidas, pelo menos as que dizem respeito à constelação que você veio trazer para fazer melhor, tentar de outra maneira. Então, tem uma pessoa, vamos dizer assim, que não consegue dar certo profissionalmente. Ela tem todo o empenho e aí ela culpa os outros, foi o chefe, foi a universidade que eu fiz, foi, tem sempre um responsável. Ou minha mulher que não me dá calma, ou meu marido que me perturba, enfim, sempre está buscando um vilão para justificar. Agora, quando você para de justificar, colocar a culpa no outro para justificar seus fracassos, quando você pergunta, bom, vou assumir que eu fracassei nisso, o que eu posso fazer? Onde é que está errado isso? Quer dizer, o que eu estou fazendo repetidamente igual? A partir daí, você já começa a ter uma portinha entreaberta para você se perguntar, eu superior, vê se dormindo me manda um sonho, vê se me em vigília me dá um insight, eu digo, caramba, eu não tinha pensado nisso, que tal se eu fizer de tal maneira? Que tal se eu melhorar meu desempenho em tal área? E aí, os sinais vão vindo de dentro. Certo? Então, a questão do psiqueio e o espírito, a relação é mais ou menos essa. O ego tem que estar na cadeira do carona no seu carro. O carro é o seu corpo físico. E o ego é a sua identidade desta vida. Ela tem que estar no banco do carona, acolhidíssima, aceitada, orientada. Mas quem dirige o carro é você. E quando eu digo você, é você, ego, com o eu superior. Você ouve e dirige, ouve e dirige. Entendeu? Não deixe o ego dirigir porque ele vai bater no primeiro poste. Ele não tem essa percepção transpessoal, extrasensorial do que é invisível. A terceira e a quarta dimensão são limitadíssimas. A terceira é essa que nós vemos. Alguém aqui já viu o sentimento? Só se for vamos dizer assim, tiver poderes extrafísicos. Mas, com os olhos da matéria, alguém viu o sentimento? Que forma tem? Que cor tem? Não. A gente pode fazer isso quando expande a consciência, a sensibilidade, e, de repente, você vê um universo paralelo de quinta dimensão para cima. e lá você vai ver emoções de qualquer nível e você vai ver com cores, com formas e você vai identificar isso é bom, isso me incomoda, isso destrói, isso constrói. Mas, com esses olhos físicos, nós só vemos o que o mundo físico permite, que é três dimensões. Então, a gente, quando tem muita intuição, a gente sente que está conversando com a pessoa, ela está falando uma narrativa maravilhosa, bem construída, bem embasada, mas você sente um desconforto e diz que tem uma coisa que não bate. O que não está batendo? E esse não está batendo é que o que ela está sentindo, a energia dela é outra. Ela está representando um papel, o que ela quer, um objetivo, ela quer convencer alguém de alguma coisa. Entende? Então, a única dimensão em que você tem cocriação é a partir da quinta. Essa quinta dimensão é aceleradíssima. Os laboratórios da NASA, há uns dois meses atrás ou menos, constataram que a ressonância chuma, o aparelho, parou por não sei quantas horas. Porque a ressonância chuma deu um pico a ressonância chuma mede a velocidade da Terra. E estava em oito, sempre, desde que foi descoberta pelo cientista chuma, ela, em 1970, 60, não me lembro exatamente, eu sou ruim de datas, mas no final do século passado, do meu século, ele foi descoberto isso e ele fala dessas frequências que são, medem a realidade do nosso tempo. Porque o que nós consideramos como tempo tem a ver apenas com um conceito criado, muito bem criado, para a gente não enlouquecer na 3D. Porque a 3D é toda linear, você dá um passo atrás do outro. você não voa, então não volita. Então, se você não tiver um conceito embasado de linearidade, tanto que uma criança, quando você começa a explicar, quando ela começa na fase do porquê, lembro muito da minha filha depois dos meus netos pequenininhos, eles têm a mania de chegar entre seis anos, perto de sete, entre cinco e sete, começar a perguntar, mas o que é o fim? Entendeu? Eu lembro uma vez a minha filha estava deitada para dormir contando histórias, de repente ela fala o que é o fim? O fim é um princípio, meio e fim. Aí dava aquele bem lúdico, você vai começar a fazer um dever, você abre o caderno, o princípio. Não, eu quero saber o fim, não tem o sol, a lua, onde é o fim? Eu digo, agora nem eu sei, entendeu? Eu não sei porquê, eu acho que não tem fim, é circular, é espiralado, entende? Aí ela, ai, para, que eu vou, minha cabeça está doendo, eu digo, também vão parar, porque é muita coisa, quando a gente não entende, a gente deixa para entender outro dia, e assim a gente acalma, mas eu acho que nós não entendemos com a visão de três dimensões, nós não entendemos o que é fora do princípio, meio e fim. A gente só vai conseguir, os cientistas, em algumas áreas, conseguem, porque eles lidam com os átomos, eles lidam com células, e não existe, a lei não é princípio, meio e fim. Entende? Mas se a gente começar a entender que isso é um conceito que nos ajuda a conviver na 3D, a gente já abre a possibilidade de, quando tiver uma meditação e sair, a consciência expandir e perceber outros campos de vida, de energia, você não achar que enlouqueceu. Entendeu? Então, por que que tantas canalizações, por que que Chico Xavier fez questão de canalizar, por que que Ramatiz, um grande espírito de luz, fez em 1950 e poucos uma canalização sobre a 5ª dimensão, por que que Jesus, lá na escritura, falou que de mil passará, de dois mil não passarás? Porque Jesus foi, além de ser o mestre dos mestres, foi o primeiro psicólogo que resolveu, vamos dizer, semear na humanidade a ideia da psicologia, que demorou 2 mil anos, quase isso, 1.900 anos, para conseguir se materializar. Porque ele tratou da alma humana, da psique humana, e deu metáforas para que a gente pudesse digerir durante 1.500 anos, 1.900 anos, e poder outros luminários estudarem e chegarem à psicologia. E assim para a ciência e para tudo. Então, o que a gente precisa, primeiro, é humildade, saber que a gente não sabe tudo, saber que nós estaremos aprendendo a cada passo, enquanto aqui, e fora daqui, a cada expansão, e que existem muitos universos, agora a ciência também já nos dá embasamento, já fica mais fácil acreditar. Os multi-universos, que eles chamam de multiversos, e que nós podemos sentir só o campo emocional já é uma outra realidade. O campo mental é outra realidade. O campo espiritual, outro universo. Eles interagem entre si, mas são independentes. e se trocam e se trocam informações e se expandem com interações. Então, eu não queria falar muito tempo para poder deixar o tempo para a gente trocar, porque é isso que enriquece, porque nós vamos ver várias perguntas que vão me levar a conversar com vocês sobre vários e diferentes pontos de vista. Eu só queria dizer que o momento é de profunda transição, que é um grupo de pessoas muito grande no mundo inteiro e que a pandemia, nesses quase três anos, foi um mal terrível, mas que trouxe, como tudo nesse mundo de dualidade, nos trouxe benefícios incríveis. porque fomos tirados da zona de conforto e fomos tirados da projeção para a diversão, carnaval, futebol, viagem, amigos, bárbara, e, de repente, trancados em casa. Muitos deprimiram, mas, mesmo assim, despertaram para que precisavam se cuidar. Agora, tantos outros pensaram, gente, é uma oportunidade de eu deixar meu trabalho de lado e me perguntar o que vem de novo dentro de mim. Eu comecei a meditar de manhã e de tarde, de noite, coisa que eu só fazia duas vezes por semana. Eu passei a meditar de manhã e de tarde, de noite, para me equilibrar, porque eu fiquei trancada em casa. Depois, eu me perguntava qual é o amanhã. Não, não tem amanhã, não sei. Não sei se isso vai durar um mês, dez meses. Então, o que eu vou fazer? Eu falei, vou mergulhar em mim, vou estudar, vou me questionar. E aí, comecei a mudar tudo. Entendeu? Eu que não queria mais escrever livro, digo, há cinco livros, já disse tudo, vou ficar me repetindo? Não. Entende? O que tinha que ser dito, já disse. O que eu sabia, eu já passei. Agora, estou trabalhando quase que burocraticamente em cima do que eu aprendi. E foi ao contrário. Abriu-se um universo. um universo, inclusive, de comunicação com seres, dizendo que teria que mudar o processo, sim, porque a humanidade precisaria de um processo mais avançado, menos linear. Então, foi mudando. Em vez de vir e lá vai atrás, a gente vai direto para entrevidas e de lá pega onde é que está a raiz daquele problema. Ou seja, isso acho que mudou para várias profissões. Para quem esteve desperto, médicos, eu acho que mudou. Para nós, seres humanos, que estamos questionando esses valores que nos regem, esses poderes que determinam o que é verdade, e estamos buscando fora qual é a verdade que nos rege, chegou a hora de começar a se perguntar quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu pretendo ir, porque é só você que vai escolher o caminho. Não deixe ninguém escolher por você. Então, eu vou, a partir de agora, abrir para que levantem o dedo, façam perguntas, falem, tirem dúvidas, digam que não entenderam, que eu não consegui explicar direito, que eu explique melhor, tá? Eu estou sendo, talvez, mal educado, mas não inoportuno, porque a senhora abriu o espaço. Falei com a professora que 15 para 3 eu tinha que me retirar, porque eu estou com um evento no Clube Naval, mas, e que o assunto me motivava muito, isso me obriga a dar três testemunhos aqui. Minha mãe noiva, passando férias no Rio, na Ilha do Governador, e foi assistir um evento daqueles em homenagem a Iemanjá. Uma mãe de santos daquelas chegou e disse, minha filha, venha cá. Você vai casar com um homem alto do norte, meu pai tinha 1,92m, vai ter três filhos. O primeiro vai ganhar muito dinheiro, mas nunca vai saber, não vai querer saber de estudo. O segundo filho será uma menina que vai ser ligada a letras, vai ter dois diplomas, mas não vai ser feliz no casamento. E o terceiro filho vai seguir a carreira das armas, sou eu. Eu perguntei, mamãe, isso ela me contou depois de muito tempo. Minha mãe não vivia no tempo dela. Minha mãe foi presa com 20 anos, presa não, recolhida em praça pública, defendendo o direito da mulher ao voto. Essa era a dona Idelzuíte. E hoje ela é o prêmio Mulher Empreendedora do Ceará. Idelzuíte, Tavares Carneiro. Foi homenageada ano retrasado pela Assembleia. Até hoje, a minha sapiente mãe, que não vivia a época dela. Então, há muita coisa entre o céu e a terra que a vanfilosofia não explica. Como é que pode? A mãe, ela cobrou nenhum tostão. Eu ensaiei, perguntar quanto era, ela ficou ofendida. E falou exatamente toda a vida da minha mãe com meu pai e a família que ela constituiu. Eu não tenho tradição militar na família, nenhum parente direto militar. Esse é o primeiro depoimento. Segundo, na academia nós tínhamos um amigo de turma que ele não pulava do trampolim em hipótese alguma na piscina. E nós temos provas de 10 metros. E nós temos provas de exame físico. Mas ele era nadador do curso de material bélico. Quando ele ia competir, ele não pulava, ele não mergulhava, ele descia igual uma aranha ali no... como é que chama? Na raia, na raia, e saía nadando e sempre ganhava medalha. Segundo, terceiro lugar. Primeiro não dava porque ele perdia muito espaço na largada. E, na prova do salto do trampolim, toda a companhia no parque aquático pula, pula, e o tenente instrutor a 10 metros, não, ele estava no trampolim de 7 metros. Era de 7, no ano seguinte era de 10 metros. Chegou, e ele foi para a borda, o tenente chegou e deu um toque para ele perder o equilíbrio e pular. Ele segurou no corrimão e se jogou na cerâmica, no seco. Quebrou uma perna, quebrou um tornozelo, quebrou um braço, e aí chegaram à conclusão que o problema era muito sério. E ele foi fazer, foi conduzido da sessão psicológica, psicoteca, psicológica da academia, e fizeram a regressão. Quando ele tinha dois anos de idade, ele era sempre muito atleta, corpo atlético, sempre foi, e é até hoje. Ele, nadando no rio, foi pular de um barranco e não voltou à tona. E ele ficou preso, o calçãozinho, ficou preso num galho de árvore e ele entrou no segundo estágio de afogamento. passou três dias em coma no hospital. Ele não sabia disso. Então, o cérebro dele, a semelhança do que a professora está falando, armazenou, armazenou essas informações que ele, inconscientemente, associava o mergulho àquele trauma que ele passou com dois anos de idade. Fizeram a regressão, chamaram a família, e uma tia, dona da fazenda onde ele estava, lembrou desse fato. Ele ficou curado. Ele passou a competir e aí passou, não ganhou porque ele tinha atletas mais competentes. então, isso é um fato que a gente, criança com dois anos, um fato que aconteceu que ela não se lembrava e que está influenciando hoje. Daí a concordância com o que a senhora está falando. E o terceiro e último depoimento. Estou fazendo isso, não é para aparecer, não. é porque, por força da saída, eu acho que, além de a guisa de motivação e para exploração. Isso eu já contei aqui na reunião que nós temos de diretores. Uma amiga nossa tinha câncer desde os 11 anos de idade. Erro. A filha de um casal amigo que tinha muita posse, menina inteligente que convivia com o câncer desde os 11 anos de idade. Ela passou no vestibular da USP em São Paulo e os pais compraram um apartamento perto do campus para ela conviver, fazer a faculdade e o tratamento quimioterápico. Ela usava peruca e era muito introvertida, não falava com ninguém sobre a doença. E, numa das sessões de quimioterapia que os pais vinham, iam a São Paulo, ela disse para o pai, para a mãe e para o médico, eu não quero mais fazer quimioterapia nem radioterapia, não quero nada. Eu quero ir para Campos do Jordão. Aí o oncologista ficou em xeque. Mas, dona Vanessa, seu organismo precisa para fazer frente, então, eu não quero e não quero ninguém comigo. Então, o pai dela contando, visivelmente emocionado, vocês vão saber por que no final da história, e ela foi para Campos do Jordão. com dois dias em Campos do Jordão, ligou para a mãe, dona Vanilla, em Fortaleza. Mãe, numa feira hippie, conversei com uma artesã, cujo marido teve o mesmo câncer que eu tenho e se curou com um médico em São Paulo, um japonês. Lembram a época que tinha uma vacina que fazia com sangue, mandavam para o Japão, voltava? e aí ela disse minha filha, vá a São Paulo. Ela primeiro estranhou porque a filha não falava disso com ninguém, falar com uma estranha numa feira hippie, uma artesã, mas isso aconteceu. Ela foi a São Paulo e ligou de volta, mãe, só tem vaga daqui a três meses e meio. Minha filha, cerque esse médico, era um japonês. E ela cercou, conseguiu falar com ele, ele a atendeu saindo de carro na garagem e disse, senhorita, eu lhe atendo, mas com seu pai e sua mãe, todos os exames, todo o acompanhamento do que a senhorita teve e aí a gente vê como proceder. Ela ligou para a mãe, o pai e a mãe alugaram um jatinho na mesma noite, amanheceram em São Paulo. E o pai dela, seu Evilásio, contando, emocionado, disse que o médico pegou todas as radiografias dos exames e disse, dona Vanessa, a senhora tem, a senhorita tem oito tumores cancerígenos. Pá, 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 coisa que os oncologistas anteriores nunca faziam até para poupar a menina e os pais. Existe uma solução, depende de você, do seu pai, da sua mãe e de todos aqueles que a cercam. Muito bem, começou o tratamento e ela passou a morar na casa do pai Japa. Ela chamava pai Japa. Era um senhor de idade que morava com a esposa e uma governanta numa mansão no Morumbi. Os filhos todos casados, todos médicos, não da área oncológica. E, em um ano, ela cicatrizou tudo. Todos os tumores foram cicatrizados. e ele disse, Vanessinha, quando você vai de férias agora a Fortaleza, mostre os exames que você fez aos médicos que lhe acompanharam toda a sua adolescência, que ela passou com pouca idade, ela passou com, tinha menos de 18 anos para o vestibular. E assim ela fez. Os médicos, quando viram o resultado do tratamento, ficaram, trocaram figurinha. Naquela época não tinha zap, nem internet, nem telefone, carta, uma coisa para eles do outro mundo. E lá, naquela época, era telegrama, a ligação telefônica era muito difícil, tinha que marcar uma ligação interurbana. E o cadete ligava para a central, pedia para ligar para a Fortaleza, eu sou cearense, claro, e ficava aguardando o boca de ferro, que aquele... Senhor cadete Sérgio, compareça à cabine telefônica. Chegava lá, caía a ligação, era um parto. Muito bem, então ela estava em uma praia e quando chegou em Fortaleza, encheu uma caixa com farmel, castanha, rapadura, queijo, e foi toda feliz para levar para o pai Japa e para a mãe Japa. quando chegou no Morumbi, tocou no interfone da mansão, atendeu a governanta, ô dona Vanessa, tá, tá, e quando ela entrou, o pai Japa tinha falecido, tinha sido enterrado no sábado anterior, ela chegou no domingo à noite, mandaram telegrama, mas ela chegou em Fortaleza e veio, nem a família dela soube. Resultado disso, daquela data, 30 dias depois, todos os tumores abriram e ela faleceu com 30 dias. Qual a explicação disso? A vanfilosofia não se explica. Não se explica. então, quem não tem essa consciência, e a professora deu aula de relações humanas, lá no fundo, lá no fundo, é relações humanas, pura, aplicada. Nós temos pessoas que convivem com a gente, até familiares, que parecem que vivem cheirando rato podre. Quando estão querendo ficar de bem com a vida, pegam o rato, dão uma cheirada e ficam com aquela cara feia. Detesto cara feia. Viver já está tão difícil, não é? Não que você fique rindo igual a uma hiena, não, mas humor, alegria. Quando me perguntam se eu estou bem, eu posso estar ferrado, estou muito bem, posso estar cheio de problemas, estou bem, não me pergunte se eu estou bem, pergunte se eu estou excelentemente bem ou bem, mas se eu estou bem, não pergunte não, está perdendo seu tempo. Então, quando os meus amigos, as pessoas do meu convívio, aquela enjaga uma mão, está bem? Eu digo, já sei, já sei, desculpa, já está. Então, eu acho que essa vida é tão difícil se nós não fizermos esse dever de casa com tanta coisa que a gente desconhece e, para fechar, está provado que isso aqui é energia. Nós somos energia. E, cientificamente, acelerar as partículas, não me perguntem nada, talvez a professora explique, mas a menor partícula de qualquer matéria é energia. Sabe o que isso significa? Que aquela ficção científica, ficção de andar no tempo, hoje não é mais ficção, é uma realidade. Teoricamente, hoje, nós podemos entrar numa máquina do tempo e irmos para a Idade Média ou para o futuro. e aí, José? E aí? Eu me imagino chegando na Idade Média, sabendo de tudo isso que nós dispomos, o que eu poderia fazer para ajudar? Me sinto um verme, nada, eu só ia lamentar, ventilador, tudo, as coisas mais comezinhas do dia a dia. Mas, professora, eu parabenizo a senhora, espero que essa plateia explore bem, explore muito bem o que a senhora falou, porque eu sinto o RH e o recurso humanos, o viver bem, estar de bem com a vida, porque nós nascemos com um genoma, cheio de marquinhas, farta aguda, AVC, aneurisma, e se nós não fazemos o dever de casa, aí fica complicado. Desculpe a maneira indelicada de eu sair, mas foge ao meu. Parabéns. Depois dessa participação, eu agradeço muito, foi enriquecedor. Parabéns. Então, depois dessa apresentação e dessa exposição dele, que foi tão enriquecedora, vamos nós também seguir o exemplo. Quem vai? Quem vai fazer a pergunta? Eduardo Brasil, boa tarde. Boa tarde, diretor Ivan, e republicanas e republicanos. Aqui. Obrigado. uma pergunta assertiva. A mestra informou que o nascimento, nós cortamos o cordão umbilical e não é uma coisa muito agradável, não é muito fácil. E aí entra a minha pergunta. E o renascimento, o falecimento, como transitar? Existe um medo muito presente em mim, da... A mestra falou da depressão quando estivermos próximos da passagem, do renascimento. Como transitar? Quando o nascituro, quando o recém-nascido, não sabia como transitar com aquela ruptura. Mas agora, como uma pessoa adulta, eu queria saber como, a partir do aqui e do agora, transitar com essa depressão de quando estiver próximo do renascimento e a quebra do corte do vínculo... Do corte do cabo energético que te une ao corpo. Isso. Obrigado, Mestra. Muito bem. Olha, a primeira coisa é começar a observar os seus apegos. Porque a coisa que mais nos faz sofrer é o apego. Quando eu falei que o feto, o bebê, sofre muito na hora de cortar o umbigo, sofre também porque entra um oxigênio que lhe arde os pulmões. Mas, antes disso, é a ruptura com aquele paraíso que o alimenta. Ele não precisa fazer nada. É uma zona de conforto incrível que nós tendemos a tentar reproduzir durante a vida adulta. Essa zona de conforto. A gente se acomoda numa crença e fica ali, num hábito e fica ali. Mesmo que seja um hábito que crie problemas, a gente vai ficando. Porque, na fantasia, cria menos problemas do que desconforto de ter que se movimentar, ter que criar um novo padrão para a sua vida. Agora, o medo da morte está ligado ao apego à vida. Então, apego não ao viver, porque isso te levaria a transitar com facilidade para a outra dimensão. Porque você saberia que você continuaria naquele estado de alegria. Mas o apego à família, aos que deixam, às verdades que a gente acredita, aos hábitos. Teve uma vez um paciente que disse assim, mas eu, depois que eu vi uma palestra sua sobre como é que funciona entre vidas, que todos trabalham muito, e eu pensei, eu não quero não, porque já acho ruim ter que ficar trabalhando aqui. Só que é o conceito de trabalho que é diferente. Quando a espiritualidade de luz está trabalhando, ela trabalha porque ela sente alegria e prazer nisso. Então, não é um esforço, não é pesado. Aqui, às vezes, a gente escolhe uma profissão que não queria, ou para agradar os pais, ou para agradar sei lá o quê, ou porque queria ganhar muito dinheiro e achava que daria certo, quase sempre não dá, quando a gente escolhe aquilo que não é nosso, costumo encrencar. Então, primeiro, pensar nos apegos, porque o que me apega? Essa é a primeira coisa. Fazer uma lista, trabalhar isso, meditar sobre isso. Isso é bom, separados os parênteses, mas você continuará vendo, mandando energia, e o tempo lá não é um tempo linear longo. Quando você piscar o olho, ele já desencarnado também. Entendeu? Então, pensar nesses apegos. Depois, pensar no qual é o seu conceito de depois da morte. Você vê como depois da morte, como a realidade sendo aqui e você indo para a espiritualidade, como, vamos dizer assim, saindo de um lugar oficial para ir para um lugar não oficial, quando é o contrário, tem que mudar. Você tem que se imaginar como um espírito que vive na espiritualidade e que, transitoriamente, vem aqui e volta. Quando fazemos a regressão de memória, alguns pacientes ousam relembrar o entrevidas, que é maravilhoso. Os aprendizados se constroem ali, entendeu? Até a próxima reencarnação, você percebe que você é um espírito, o seu lugar é a espiritualidade. Isso aqui é como se você fosse passar dez anos no Polo Norte numa expedição por trabalho. Entendeu? Aí você manda cartas distantes para a família. Isso no tempo que não tinha na internet. Então, você tem que primeiro mudar o seu conceito. Eu sou um espírito que vivo na espiritualidade. Posso começar a viver desde já, mesmo encarnado num corpo físico. O corpo físico é um recurso de aprendizado. É um estado de aprendizado. Não é uma realidade. Isso tudo aqui é fake. São dramas que nós representamos. Antes de reencarnar, eles nos apresentam. Pai é esse, mãe é esse, vai te estimular nisso, vai te dificultar naquilo. Tudo. E você diz legal. Entendeu? Topo. Vou enfrentar essa para poder superar aquela minha dificuldade. Então, sua vida real é lá. Aqui, você veste uma roupa e vai representar um drama shakespeariano. Às vezes, mais leve, uma comédia hollidiana, mas, às vezes, a vida é um drama shakespeariano, a maior parte do tempo. Perdas e danos e, vamos dizer assim, confusões, mal entendidos, nossos, sobretudo. Então, meditar. A meditação ajuda você a sentir, perceber que você não é a sua identidade, o seu nome. Você está nesse nome, está nesse corpo, agradeça o tempo inteiro por estar nesse corpo, porque ele é útil para o seu aprendizado. ele é abençoado, entende? Ele pode te trazer muitas alegrias e muitos benefícios de evolução, mas não é a meta final. Então, essa mudança de crenças limitantes é que vai te ajudar a se desapegar e viver hoje. O importante não é pensar quando você for, entendeu? É viver hoje, cada dia acordar, espreguiçar e dizer obrigada que esse dia seja o melhor possível. Que bom! Tive uma boa noite, estou acordando. É ter uma posição otimista, entende? E, vamos dizer assim, generosa com você, mesmo encarnado. E outra coisa, refletir sobre o seu superior, que você não é, o seu nome é? Eduardo. Você não é, você está Eduardo, você é um espírito de luz imenso, poderoso, que sabe tudo que você precisa para viver melhor, nesta e pela espiritualidade afora. Medite, faça yoga, coisas que te levem a parar e olhar para dentro. Quem mais? Quero perguntas. Boa tarde, doutora Célia. Onde é que eu estou? Para ele? Ah! Está bom. Parabéns pela excelente explanação. Obrigada. Acho que resumiu muita coisa que não é dita pela ciência tradicional. Eu ainda não entendo o porquê, visto que um dos principais autores que abordam a terapia de vidas passadas foi Ian Stevenson, que documentou, inclusive, vidas passadas constatadas documentalmente. Acho que foi um dos autores que pelo menos mais me marcou. Mas a minha pergunta não é sobre vidas passadas exatamente. Durante essa terapêutica realizada, qual é a principal... quando a gente fala em quinta dimensão, a senhora falou da questão da temporalidade tridimensional, como é que o paciente detecta que está em um período entre vidas? Como é que ele localiza isso? Se isso pode ser uma fantasia ou não? E também tem a questão se referindo a passado, presente e futuro, seria possível, se a gente for considerar o livre-arbítrio, essa é uma questão que eu tenho sempre, vislumbrar vidas futuras? Teoricamente, se é possível? A senhora já viu isso na prática clínica? Houve alguns cientistas em 1975, nos Estados Unidos, uma italiana e o... Não, não. Ai, eu esqueci o nome dele agora. É um francês que era da NASA e se tornou o terapeuta de regressão. Ele é que faz um método mais parecido com o meu, porque os métodos diferem. E eles fizeram, durante três anos, pesquisas para ver se faziam, detectavam projeções ao futuro. E descobriram que era melhor parar. Por quê? Uma descoberta muito bem embasada. Era o que eu já achava. o futuro, ele não é concreto. Apesar do tempo ser espiralado, o futuro é uma soma do passado com o presente. Se você muda no presente, você muda o resultado do futuro. Então, tudo que eles pudessem captar estaria sujeito a mudanças quando chegasse a data. Então, era melhor não perder tempo com isso. Era melhor perder tempo com limpar o passado para libertar o presente. E aí, então, cada um construiria um futuro melhor. Essa é a primeira pergunta. Depois, agora me lembro. Com relação ao paciente se perceber que está entre vidas durante o processo de regressão. É muito... Porque a pessoa não chega e não lembra tudo. Ela lembra, às vezes, uma sensação. Aí eu pergunto. eu mando sempre ir num sentimento que atormenta ela na vida atual. Se ela tem depressão, se ela tem baixa autoestima, se é uma raiva. Então, ela vai... Na infância, eu vou mandando ir mais atrás. Existe um campo, vamos dizer, dos sentimentos, o campo da raiva. Ela vai mergulhando mais fundo no campo da raiva, por exemplo, e ela vai lembrando de raiva, até que, de repente, ela percebe que está num lugar que ela não sabe. Antes, ela dizia, estou na casa da minha avó, eu sou muito pequena, estou no sofá da minha mãe. Ela vai se localizando. Tem uma hora que a pessoa não se localiza. Então, ela diz, estou com a sensação esquisita, mas estou vendo meio nublada, porque ela não está concentrada, ela está meio perdida, porque está querendo entender que lugar é esse. Aí, eu digo, calma, respira fundo e fecha os olhos da alma e vai abrindo devagar para ver o que se percebe de imediato. Estou percebendo que estou em um gramado. Então, está. Vamos ver, como está? Passa os pés, sente-se se está frio, qual é a temperatura? Está fresquinho, úmido, tal coisa, tem um calor do sol. A pessoa vai entrando naquele campo. À medida que ela vai entrando no campo, ela vai esquecendo os preconceitos de que isso eu não conheço, se eu nunca estive nesse lugar. Ela diz assim, tem um barulhinho de criança brincando. Eu digo, olha, procura de onde vem esse barulho. Aí ela procura e diz, ah, tem duas crianças, entendeu? Uma assim, vestida, mas isso está parecendo um outro tempo, porque ela está com a roupa tão esquisita. Entendeu? Eu fiz, logo no início, design de moda. Então, eu localizo a ajuda, mas não digo nada. Eu não dou em nenhuma influência. Eu só colho a informação e vou ajudando a pessoa a ir mais fundo. Então, ela vai e diz, ah, esse é uma roupa assim, tal, a criança. E aí vai entrando. Daqui a pouco eu digo, agora veja onde é que essas crianças, quando é que elas voltam para casa? Elas têm uma casa, não é? Então, eu vou contar de tanto a tanto e você vai se sentir dentro dessa casa. Porque já ficou claro que aquelas duas crianças, uma era ela. Entendeu? Porque não tinha mais ninguém. Tem mais alguém? Não. Tem elas? Então, ela era uma delas. E eu vou chamando a atenção, dizer, vai onde você dorme. Eu não disse se era aquele menino ou aquela menina. E ela aí, diz assim, ah, meu irmão dorme na cama? Pronto. Ela, sem querer, já leu, fez a leitura do campo. Entendeu? Então, essa é assim. Aí você perguntou também se não entra em vidas, não é? Sim. Para ir no entre vidas, quando a pessoa, eu sempre levo, quando já esvaziamos toda a pesquisa nos traumas, eu levo ao fim daquela vida. Porque é o último trauma. último trauma, depois daquela percorrer todos os traumas, tem a hora de largar o corpo. Tem umas pessoas que não é trauma. Elas estão tão suaves naquela vida que ela sai, fica meio atordoada por ali, tal coisa, mas sabe que morreu. Entendeu? Olha o corpo e tal coisa. Se a pessoa se permite, eu pergunto, você fica muito tempo aí, você pretende ir para algum lugar? Aí você diz, não sei para onde que vou, tal coisa. Aí eu digo, então, feche os olhos, respire fundo e observe que você não está sozinha, porque isso não existe, um desencarnado que saia e não tenha um orientador para levar. Não conheço. Há 33 anos que eu faço regressão todos os dias. Então, são mais de, sei lá, 3 mil horas, quer dizer, 3 mil regressões, sei lá, nunca contei, vou até contar. Então, nunca houve alguém que saísse e ficasse vagando. Sim, fica vagando se está raivoso e aí quer procurar aquele que aí fica obsediado, auto-obsediado. aí ele não enxerga nada, mas é um caso de obsessão. A gente tem que trabalhar até a pessoa perceber que tem alguém atrás dele, sim, pronto para levá-lo para um lugar de descanso, mas ele está querendo guerra. Então, sempre tem alguém para atender um desencarno. Como nós temos aqui sempre um pai, uma mãe, uma parteira, uma médica para atender o que vai nascer. e você perguntou sobre fantasia, como se diferencia a fantasia. E também, só para incluir, e se isso faz alguma diferença terapêuticamente? Terapêuticamente? É. Não, é perfeito. Você lembrar é como se você estivesse tomando consciência do teu registro akáshico. O campo que nos envolve é um campo de memórias nosso, é a nossa história. E essa história, quanto mais lembrada, mais nós nos apropriamos da experiência. Então, em vez de te atormentar, você vai com um trabalho terapêutico, não é só lembrar. Tem que ter um trabalho terapêutico de elaboração, de associação com as dificuldades na vida atual, porque aí a pessoa vai esperando, tem exercícios de casa para ficar atento, auto-observando quando o gatilho vem, entende que é o gatilho de trás, mas vai enfraquecendo. Tem um processo. Não é só regredir e tchau, bênção. E a fantasia, ela é completamente diferente. Eu nunca explico para o paciente a diferença, porque ele nunca vai acreditar se ele distinguiu o que era fantasia ou não, porque eu falei. Tem isso. Então, eu simplesmente, e também eu não digo, se a pessoa está fantasiando, tem umas pessoas que são assim, muito inseguras e às vezes isso é um padrão. Ela tenta agradar o outro, ela tenta agradar o terapeuta e dizer que, olha, eu tirei dez, eu consegui. Então, eu já explico, você pode demorar semanas e não conseguir, porque esse processo de não conseguir que eu vou te ajudando é que vai te levar a regredir de verdade. Não tenha pressa, ninguém vai te avaliar, mas, mesmo assim, uma vez ou outra, a pessoa entra na fantasia, entendeu? E aí começa a falar coisas que não tem energia nenhuma de lembrança, não tem campo e não tem coerência com o que é o trauma dela nessa vida, que eu chamo de fio kármico, um fio kármico que vem trazendo de outras vidas e está aqui desembocando para ela enxergar e mudar. Precisa ter coerência, ele tem que estar plugado e tem campo de energia que faz coerência com o comportamento dela negativo aqui. Então, ela cria... Eu nunca digo, não digo porque a gente não pode invalidar, isso cria uma ruptura na relação, uma mãe não diz para o filho pequeno, ah, você não falou certo, está aprendendo a falar, ela no máximo responde que entendeu, ah, você quer isso, você quer o liquidificador, entendeu? Você quer a bicicleta? Ela não disse, você não falou certo, não é bicicleta, é bicicleta. Falou isso já, a criança já se recuou, já se sentiu rejeitada, incompetente, entendeu? Então, eu não vou dizer, você está fantasiando, não. Eu começo a criar perguntas que vou tirando ela do campo, porque o campo da fantasia, ele é bem subconsciente. Eu vou levando ela para um campo, vou fazendo relaxamento e levando ela para um campo mais alto de frequência. E, nesse campo, ela perde, ela perde a relação com a psique e o ego. Entendeu? E aí, ela, mesmo que demore mais uma sessão, ela chega lá. Muito obrigada. Quem mais? Boa tarde. Boa tarde. Em relação à colocação do Eduardo, eu gostaria de fazer uma observação, sem fazer nenhuma apologia ao kardecismo, porque eu acho que todas as religiões têm suas razões de ser, têm seu espaço, seu momento e tudo mais. Mas tem uma colocação do Chico Xavier em relação a isso, e ele dizia o seguinte, nós, espíritas, não temos medo da morte, nós temos um certo receio do momento da morte. Então, eu queria que a senhora fizesse alguma colocação em relação. Sim, sabe as palavras do Chico. quando ele diz, a meu entendimento, que temos medo do momento, é o momento da ruptura, porque é um momento em que você, se estiver consciente, você vai sentir, vamos dizer assim, um apego a deixar alguém. Tanto que a gente sempre diz, quer dizer, quando a minha mãe faleceu, ela estava custando a ir embora, estava em casa, estava com o médico, disse, o coração dela não para de, está bom, mas ela está com as falências e tal, e ela parecia que não tinha lucidez. Aí, eu falei, ele falou, continua dando remédio para o coração, eu disse, não, e o meu irmão também concordou, eu disse, não, deixa ir naturalmente, para quê? Ela não, deixa ela ir naturalmente, vai ficar dando, sei lá, qual era o remédio para ela continuar bombando o quê? Eu disse, deixa ela ir, ela está para ir, mas eu falei, então, deixa ir normalmente, estava em casa. E aí, todo mundo foi descansar, eu dispensei a cuidadora e fiquei sentada do lado, segurei a mão dela e disse, você pode ir, você já cumpriu tudo o que você tinha que fazer, erros e acertos ficaram acertos. Então, você pode ir, não tenha medo, comece a... E ela, que não falava, porque ela teve uma doença que ninguém descobriu que foi paralisando tudo. Deve ser essas recentes que agora, hoje em dia, tem, não é? Então, eu conversava com o espírito dela e eu disse, olha ao lado que você vai ver quanta gente você conhece iluminada te esperando. Feche os olhos, respira fundo e vai, vai certa de que você cumpriu sua missão aqui. Eu vi que o olho me olhou, ela aí deu um leve toque na mão e eu fiquei mais um minuto, mais dois, ela aí começou a dormir. Aí, eu abençoei e saí. A cuidadora voltou e uns cinco minutos depois, só ela acabou de ir. Então, esse medo de ir, esse medo que é desconhecido para quem não trabalha com a multidimensionalidade do ser. Então, para minha mãe, que era só católica, ia lá, não tinha nenhuma vivência extracorpórea, o medo de ir é o medo do nada, é o medo de largar o que conhece para algo que desconhece. É muito difícil, sim. Entendeu? Mas é difícil um segundo, porque, se você estiver bem acompanhada, ele tem agora uns trabalhos, já desde o século passado, na Europa, quando eu morei na França, tinha já um grupo grande de médicos e psicólogos trabalhando aceitação da morte. Se você tem um parente, um amigo, ele precisa ter consciência, a não ser que ele tenha pavor, eu não queira ouvir, mas se ele estiver aberto, entendeu? E ir conversando, isso ser mais natural, menos desconhecido. Porque é de criar tanto tabu que isso que o Chico falou, eu acho que é justamente essa questão do desconhecido, quer dizer, esse momento de ruptura para algo que você não sabe explicar. Faz algum sentido? Para você? O Berto Roden, você conhece? Sim. O Berto Roden tem um livrinho em que ele fala sobre meditação ativa. ou seja, a gente vive a vida, às vezes, sem esquecer, ou preocupado em fazer aquela meditação que você fica parado. Para. Eu faço meditação ativa desde que eu me entendo. Eu andava pela rua, as pessoas diziam, mas você não viu, você não viu, eu cruzei com você, não sei o quê. Eu não vi, eu estava buscando. Eu entendo meditação nesse sentido de não ser uma coisa passiva. Não, e tem várias correntes, é ótimo. Eu acho que é por aí. Então, para mim, isso é muito natural. Mas a minha proposta era para que ele, você desse a ele alguma coisa, não só a ele, mas para todos aqui, alguma coisa que mostrasse que a gente não tem que ter esse medo, não tem que ter essa preocupação, essa dúvida. Eu disse, meditação, yoga, tudo que faça você entrar em contato com a sua grandeza, com a sua própria luz, com a sua essência, que é poderosa, você vai ter tanta resposta para o que você gostaria de saber fora, que você vai se sentir cada dia mais capaz de enfrentar não só a morte, de enfrentar a vida. Porque a gente também tem medo da vida. O consultório está lotado de pessoas com transtornos causados pelo terrível medo de viver, terrível medo de se ferir, terrível medo de perder coisas, perder o trabalho que tem, perder o dinheiro que tem, perder o companheiro que tem. Entende? E isso atormenta a vida da pessoa e torna a vida, vamos dizer assim, um terror, um drama. Então, quer dizer, se você tem uma vida plena, exercita isso, exercita a sua força interior, exercita a sua grandeza, a amorosidade, o auto-perdão, tudo o que você faz de errado, você diz, vou melhorar. E tenta mesmo melhorar. Entendeu? Mas não fica se punindo, entende? Se açoitando, como na Idade Média. Entendeu? Nada de se açoitar, ah, eu errei aqui, tá, podia ter sido feito melhor, vou tentar da próxima vez. Por que eu errei aqui? Entendeu? Ser amigo. Porque se você se trata com carinho, benevolência, gentileza e perdão, auto-perdão, você vai fazer com o outro isso. Porque o que nós fazemos ao outro é exatamente um espelho do que nós fazemos conosco. Não é à toa que a gente diz na psicologia que nós espelhamos nosso mundo interno. se você tem muita raiva, você ataca quem é raivoso. Eu faço a observação, eu vejo na política, agora esse momento de grande polêmica, todas as pessoas que entram no consultório fazendo discurso, eu digo, primeiro você está perdendo o seu tempo terapêutico de tratar de você. Mas vamos aproveitar para entender. Por que você está xingando? o Bolsonaro. Por que você diz que ele é a pior coisa do mundo, o maior monstro? Eu aceito que você não goste. Eu aceito que você não goste de A, B, eu sei todos nós também. Mas você diz coisas que parece que você está tão com a veia saltada que eu me pergunto, será que ele tem alguma coisa que representa você? Mas até as crianças do jardim de infância estão discutindo política agora. Pois é, porque representam os pais. E aí teve uma paciente minha que eu perguntei isso, porque ela perdia horas de terapia para xingar, 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 xingar. E eu dizia, agora podemos começar a terapia? Vamos lá. Eu quero falar de você. Aí tanto eu fiz isso que um dia ela chegou a dizer, mas ela não entendeu o sonho, ela chegou a dizer, sonhei. eu sonhei que meu pai passou assim por casa, o pai dela já morto, que tem vários problemas, e que ele falava como o Bolsonaro. que bom que você entendeu a origem de tanta raiva. Porque eu não estou aqui querendo saber se você vai votar em A, B ou C. Eu só queria saber por que você perde horas pagas aqui gritando com a veia saltada. Está entendendo? Se fazendo um mal incrível. E eu pergunto, então me estende aqui todas as compilações do que você não suporta. Aí ela fica muito perdida. Autoritarismo. Está bom, mas será que não tem um espelho seu aí? Não. Aí um dia ela veio. Foi ótimo. Ela veio e sonhou. Era o pai que estava por trás. Então é isso. Nós espelhamos o tempo inteiro nossos sentimentos, sobretudo aqueles que a gente não quer aceitar em nós. Detalhe, ela dizia que sempre imitou o pai. Ela tinha sufocado o feminino dela. Então é um espelho do espelho do espelho. Então eu disse, nós espelhamos tudo o que não gostamos em nós. E adoramos tudo o que gostaríamos de ser fora. Então, quer dizer, a resposta está dentro. Vamos saber o que nós não gostamos, o que nós negamos em nós. Porque tudo o que nós negamos em nós nos faz falta. Nós precisamos nos acolher. Se nós nos acolhermos, nenhum amigo, nenhum parceiro vai dar conta disso. Pelo contrário, quem não se acolhe vai atrair energia semelhante de gente que também não acolhe. Entendeu? Então, lembrando que energia atrai energia semelhante sempre. Então, baixa frequência atrai baixa frequência. Alta frequência atrai eventos de alta frequência. Então, só temos vantagem em trabalhar, meditar. E eu concordo com você. Eu fiz há uns 10, 15 anos atrás, nos Estados Unidos, que minha irmã mora lá, casada há 35 anos. eu tinha um centro zen maravilhoso, zen budista, e eu ia para lá e ficava, às vezes, dois dias, entendeu? Ou então, só passava o dia e fazíamos as meditações, tudo. A que eu mais gostava e que eles mais nos ensinavam, exercitavam, era a walking meditation. Você andava meditando em vários níveis, em vários ritmos, em várias frequências, desde uma caminhada leve até uma brusca corrida, sempre sem perder a meditação. A gente começa a ter as respostas que a gente quer e não sabe de que é. Exatamente. Exatamente. E você faz isso há muito tempo. Ah, você já deve ter treinado antes. Todos os nossos talentos foram conquistas anteriores. E os nossos pontos fracos é o que nós precisamos resolver nessa vida. Então, já temos um GPS indicando o que a gente precisa trabalhar. Liguem o GPS. Não vai botar aquele GPS de Uber, não, que deixa a gente doida. Eles fazem você dar voltas incríveis para chegar a um ponto que uma linha reta levaria. lá para casa toda hora o GPS do Uber manda ir pela esquerda. Eu digo, não, não, é pela direita. Está entendendo? Por quê? Ou vice-versa. Vai pela direita. Por quê? Por que, senhora? Eu digo, porque esse GPS não está bem programado. Entendeu? Você vai dar uma volta imensa por cima e depois vai ter que voltar por baixo, porque eu moro no alto do Jardim Botânico, e vai perder um tempo. E não é para mim. Se eu não estou com pressa, tudo bem, eu faço um turismo. Agora, você está gastando gasolina em seu tempo. Então, vamos ajustar o nosso GPS para que a gente possa encurtar essa, pegar a estrada principal, a nossa estrada principal. Quem mais? Arroba? Olha só, eu tenho assistido, eu sou buscadora, eu tenho assistido algumas mensagens vindas do mundo espiritual que querem nos ajudar a nos preparar para a transição e para uma possível morte. Morte física. Porque morte não existe. Mas, então, eles estão nos avisando ultimamente que nós precisamos nos preparar durante o nosso sono, cuidar do nosso sono, que é um desprendimento natural para o desprendimento total, que seria o desencarne. E você, o que você acha disso? Você trata disso no seu consultório? Não, eu trato, eu trato, não quem não procura, mas tem pessoas que já chegam com questões que precisam disso. Chegam já na quinta dimensão e, ao mesmo tempo, bipolares na terceira e quarta. E voando para a quinta, então, a gente trabalha isso. Cria muita confusão. É, exatamente. E eu mesma, quando fiz a transição, quer dizer, há uns quatro anos atrás, foi difícil. A transição, o que eu digo, eu não passei para a quinta, mas eu transito na quinta. Mas, antes, eu transitava só desdobrado ou dormindo. Agora é no dia a dia. Eu pensei que eu estivesse tendo um surto bipolar. Eu falei, gente, o que é isso? Nessa idade, eu vou ter esse surto bipolar? O que é isso? Porque eu, em meia hora, quando começaram a abrir os portais internos, eu, em meia hora, conseguia estar na maior divindade, ouvindo, sentindo toda a presença, e, de repente, alguém fazia alguma coisa e aquilo vinha feito um soco na boca do estômago e eu vinha com uma raiva para me proteger. Eu digo, mas que é isso? Meu Deus, está até tudo... Aí eu saía, fechava a porta do quarto e voltava a meditar. Eu passei assim o ano de 2020 inteiro. Entendeu? Então, sobre o que... Essa oscilação, ela é só o momento em que você está com o mesmo peso, o ego e o eu superior, a conexão com o seu eu superior. Porque a 5D é do eu superior. É uma conexão interna. Então, você precisa completamente se dedicar. antes de dormir, sim, conversar com o seu superior, pedir o que eu preciso saber mais. Me conecte, me mande aprendizados, práticas, estudos, conversas e tudo isso. Agora, tem muitas mensagens importantes. O Kryon, vocês conhecem? o Kryon está mandando mensagem através de... Tem o principal dele nos Estados Unidos, tem na Finlândia, tem no Brasil, tem vários. O Kryon trabalha desde 1994. Se você pegar as mensagens dele, que são mais de, sei lá, 300, 400, sei lá, ele veio preparando gradativamente o nosso subconsciente para que a gente fosse quebrando conceitos, quebrando crenças limitantes, entendeu? E ele tem um campo de luz e o conteúdo dele é inquestionável. Tem umas pessoas que elas deixam o ego entrar nas canalizações e ficam um pouco pintando terror. Entende? Eu não tenho ainda opinião formada porque as maiores mensagens que passam de espíritos que eu confiava, que eu confio, inclusive que aparecem para mim em alguns trabalhos, eles... E eu tenho um grupo pequeno que eu faço a coordenação, mas tem um espírito que é o coordenador espiritual. É grupo de estudo e desenvolvimento da consciência. E eles sempre falam que é possível ascender para a quinta dimensão com as nossas células, com o nosso corpo, que seria o que Jesus disse de a ressurreição dos mortos. Dos mortos, mortos e dos vivos. Quer dizer, ressurreição seria a mudança do corpo. Você passar as suas células porque nós tivemos o DNA, nosso DNA crístico, nós tivemos uma interferência na nossa caminhada. Essa interferência, eu vou só dar uma pincelada, porque tem que aprofundar o estudo, trazer dados e tudo isso. E não foi a proposta dessa. Então, a humanidade teve há uns 12 mil anos atrás, 12 milhões de anos atrás, uma interferência que foi permitida porque aqui era uma frequência de dualidade. Então, se nós estamos aprendendo a dualidade, entende? Nós ganharíamos com esse aprendizado, mas ficaram supervisões da luz o tempo inteiro e com regras. Não poderiam interferir na reencarnação, é por conta da luz, mas eles interferiram no sistema genético e são os mesmos que estão reencarnados. Podiam interferir no livre-arbítrio. Exatamente. Podiam no livre-arbítrio. Exatamente. Nas escolhas. Então, se você baixa a frequência, eles influenciam. se você achar natural aquilo, vai. Vai agir assim e vai aprender caindo, ralando. Então, por isso, a intuição é muito importante. Porque a intuição é que diz aquilo que eu falei logo, um pouco atrás. Você sente, eu me lembro desde pequena, tinham pessoas que me davam uma coisa e eu não gostava. Entendeu? E a minha mãe dizia, mas seja gentil. Eu não queria falar com a pessoa. Eu não sabia porquê, mas eu não gostava, hoje em dia, eu entendo, era do campo energético da pessoa. O que ela dizia não batia com o que eu sentia dela. Então, o livre-arbítrio nos coloca podendo escolher. Na quinta dimensão não tem livre-arbítrio. Você é luz e vive na luz. Não tem o que escolher, sombra ou luz. Isso é uma característica da terceira e quarta dimensão. escolher se você quer isso ou aquilo. Então, livre-arbítrio é uma característica que foi permitida. Então, nós temos 21 DNAs para ser aberto e 12 fitas de DNA crístico que nos dá o poder da autocura, o poder de transmutar nossas células, o poder de cocriar. se a gente começa a fazer isso, a gente tem a chance de talvez fazer a transição mudando o corpo físico como a lagarta e a borboleta. A lagarta larga aquela casca de lagarta e sai só com o conteúdo e não tem a morte. agora, pode ter, sei que todos nós precisemos de ainda uma última, que é a última reencarnação nesse planeta, porque ele já está na quinta dimensão. A gente sofre essa velocidade da ressonância chuma o tempo inteiro. Parece que o dia não tem 24 horas mais. Eu quero saber sua opinião mais aprofundada sobre essa preparação do sono para essa transição e essa separação do corpo e o espírito. É um trabalho não só no sono. Durante o sono, a gente pode começar a trabalhar isso. Você começa a trabalhar de dia, sempre tire um momento, eu digo assim, 15 minutos de manhã quando acorda, 15 minutos antes de dormir. Às vezes, 15 minutos no meio do dia, porque às vezes fica pesado no meio do dia. Então, se você fizer isso, dá o quê? 45 minutos no dia não é nada, com o tempo que a gente gasta com outras coisas, mas vai fazer uma diferença incrível no seu campo, porque cada vez que você parar, às vezes eu paro, entende? Paro, aviso para o paciente, vou atrasar 10 minutos, 15 minutos, entendeu? E muda o campo, porque às vezes o campo tem uma queda, entende? Então, você ouvir seu corpo, transformar seu corpo na hora que puder. Se não foi possível naquele momento, assim que der uma brecha, você para, se está em um trabalho, vai no banheiro, no toalete, fecha, respira, bota o pé no chão, descarrega, tem o trabalho de chakras, sente qual é o chakra que ficou atingido. foi o cardíaco, foi o plexo solar, foi o frontal, vai lá, imagina a luz divina, tem vários exercícios, basta você criar, imagina que a fonte divina está jorrando sobre você. Eu digo para as crianças assim, imagina que o sol, você já olhou para o sol assim rapidamente, aqueles raios, além disso, ele vem assim, e vem cheio de glitter, e as crianças adoram, glitter violeta, dourado, verde, e aí cai em você e não só te molha todo colorido, como entra no seu corpo, vai para o seu sangue, entende? Então é isso que você tem que fazer, ser criativo, se lavar várias vezes, não deixar uma ideia, um sentimento pesado ficar em você. Quando você vai se sutilizando, você imediatamente se sente mal, ou o estômago, ou a dor de cabeça, uma pressão, um mal-estar, uma irritação, para, para tudo, entendeu? E se lava, se lava emocionalmente, espiritualmente. E antes de dormir, eu sempre faço uma mentalização de conversa com Deus, entende? Sento, falo em voz alta, porque eu gosto de ouvir minha voz, entende? Então eu falo, eu converso com Deus, eu falo das minhas dificuldades naquele dia, aceito, perdoo, e peço ajuda para superá-las. E que aquela noite eu possa, meu corpo físico e emocional, descansar, se renovar, ser curado, e a parte do perispírito e do espírito, que eu saia com o meu eu superior, que eu vá conversar com os seres que tenho que dizer, acrescentar, que eu vá conhecer lugares novos, que eu vá me estimular com novas realidades de luz, entendeu? E que possa trabalhar, porque eu sempre digo, a melhor maneira de se aprender é fazer. Então, vou lá fazer, mesmo que seja um aprendiz de feitiço, eu fico lá no rabinho da equipe, entende? Aprendendo. Entende? E aí, que você lembre, se possível, comece a lembrar, para não haver o véu do esquecimento. Isso. Exatamente. Sonhos lúcidos. Exatamente. Exatamente. Eu acho que está na hora de terminar, não é? Infelizmente, posso fazer umas referências rápidas a esses últimos temas? Dá tempo? Não, não dá. Infelizmente, olha só, porque se eu abrir para você, eu vi uma senhora que pediu também. Não, não tem problema aqui, eu só ia falar sobre o instituto que fala sobre o livro, que ia falar sobre o livro, o assunto que foi comentado. O que eu vou falar é a guisa de fomento para aqueles que gostam de referências para explorar o assunto. Nós temos o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é só procurar na internet e IPC, vem tudo. Eu estudei com o Valdo em 1987. Foi a época, eu fui lá por 88, 89, é um instituto maravilhoso que leva toda essa fenomenologia de forma científica, não tem nada relacionado com religião, então, vale a pena, ele fala justamente sobre as técnicas projetivas, fala justamente sobre essa lucidez nesse desdobrar que todos nós fazemos, como estamos em estado alterado de consciência, o sono é um estado alterado, anestesia, tudo mais, e acerca do livro da Corme Meditação, Huberto Roden, deixou aí para nós um legado de mais de 70 obras, o livro é Cosmo Meditação, ele fala sobre a meditação em todos os trabalhos dele, como um fim, um princípio e um fim para todo o trabalho dele, e com relação a meditação zen budista, tem pelo menos dois livros chamados Paz a Cada Passo e Meditação Andando, que são do monge tibetano, Tish Nahan, que já faleceu recentemente, que foi trazido para o ocidente por Odete Lara, que também já morreu, os livros eram da editora Vozes, agora eu não sei se mudou de editora, mas são livros super legais para apoiar o que nós comentamos aqui, e eu queria dizer também que eu trouxe um pouco de livros, tem dois que eu não tinha em casa, quem estiver interessado, e é isso. Não, não, não dá mais. Olha só, eu agradeço a presença de todos, peço que me perdoem, eu não costumo interromper, eu mesmo devo dar aqui umas cinco perguntas, por quê? É, não, porque a proporção que a professora foi falando, as coisas vão surgindo na cabeça da gente, porque está tudo dentro daqui do escopo daquelas três perguntas que ela citou inicialmente, não é? Da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, e, como é, a senhora modificou a pergunta, para onde nós queremos ir, então, a partir daí, nós só vamos ficando curiosos de, surgindo outras perguntas, vão surgindo outras coisas, o questionamento do ser humano é sempre isso, falou também a questão da finitude, isso daí, eu lembro, eu garoto, foi o primeiro questionamento que me foi doloroso, eu estava... A primeira angústia, porque eu estava assistindo televisão preto e branco, ainda aquela que a gente tinha que levantar, acertar, aí, meu avô ficou vendo uma palestra do Dão Helder Câmara, e ele falava justamente do sem fim, o que é o fim, e eu não tinha ainda discernimento suficiente para acompanhar aquilo, e eu lembro que eu fiquei muito doido, minha avó deu uma bronca no meu avô tremendo, porque deixou assistir aquilo, e essas questões vão vindo, e só para não passar por todas as perguntas que eu tinha, não estou falando pergunta não, e eu terminei na semana passada, quando eu entrei, eu faço terapia há mais de 20 anos, e minha primeira mulher foi terapeuta também, então, eu vivi nesse mundo aí muito tempo, eu lia, na faculdade dela, a Judé a fazer trabalho, e ser marido de terapeuta é uma loucura, não é? É uma loucura, o meu marido diz isso. É, então, quando eu entrei no que eu sentei, ela virou para mim, ela já é minha terapeuta há muito tempo, ela falou assim, e aí, o medo da morte? Eu quase olhei para a cara, mas eu gostava que a minha resposta foi instantânea, eu falei, não, porque o grande problema dado que eu sou mais velho aí é justamente esse, como é que encara a morte, porque depois dos 60, principalmente, a gente começa a ter noção que a vida é finita. Contagem regressiva. Ah, pois é. O meu minuto passou a ser muito mais valioso. Então, aí, vem a verdade do que a senhora falou, de que a gente tem que viver o presente. Da onde eu estava assistindo aquele, comecei a ver uma nova fita, a gente vive na Netflix agora, eu estava vendo dessa rainha que morreu agora, da Elizabeth, e aí tem uma outra fita aí fazendo propaganda aqui, da Cici, a gente anda na Europa e só se fala em Cici. Então, lá é Elizabeth também, e aí eu fiquei pensando no seguinte, essa seria a pergunta, a pessoa não precisa responder, deixa para a próxima. A gente fica olhando o que se passou lá atrás e vem acompanhando, eu gosto muito de história, vem acompanhando e vê os dias atuais, eu estava vendo lá o irmão do Frederico, José, e vendo os políticos de hoje em dia, será que a gente veio aqui para evoluir mesmo? Não, isso é só retórico, só retórico. Porque a gente começa a ver e será? Eu fui budista, falaram em budismo, o budista, ele acredita piamente que o nosso espírito é evolutivo, pode ser que a gente volte gato, árvore, o que seja, eu era marraiana, mas será que a gente está evoluindo mesmo? Então, professora, a senhora... Nós tivemos uma vez. Pois não. É o próximo funeral, a próxima palestra, o próximo tema. Mas eu acho que é o momento que a polva é uma trapa no nosso mundo. É, isso aí, vamos deixar para a próxima. Isso é um dia de palestras. Olha, então, o compromisso com vocês e com a professora é que vai ter que ser do ano que vem. No nosso programa do ano que vem, ela estará aqui de novo conosco. Eu quero agradecer em nome do Clube Militar, agradecer em nome dessa plateia. Eu que agradeço a todos e a direção do clube que me convidou. E passar as suas mãos no nome do clube uma lembrança. e a direção do clube.